Oi gente, tudo bem com vocês? Como prometido, vim gravar o vídeo do tablet que eu comprei do Aliexpress. Se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Eu comprei esse tablet no dia 8 de agosto e ele chegou para mim dia 4 de setembro. Então, menos de um mês ele chegou para mim. Mas antes de abrir, na verdade já está aberto, que eu não aguentei, já até ordei um pouquinho, eu quero só contar uma experiência que eu comprei um outro tablet do mesmo, no Aliexpress, em outro vendedor. E aí chegou, na verdade com três meses que eu comprei, ele atualizou o código de rastreio dizendo que tinha sido extraviado. Eu fiquei muito triste e eles devolveram dinheiro para mim. Então, eu fiz arriscar de novo, comprar para ver se chegava no outro vendedor e tal. E aí eu tive essa grande sorte de chegar. E gente, melhor ainda, sem ser taxada. Pensa, nossa, eu estou muito feliz mesmo. Então, o tablet que eu escolhi foi o Mi Pad 4. Eu pesquisei muito antes de comprar. Eu queria um da Xiaomi, né? Então, eu pesquisei muito qual seria um ótimo custo-benefício para mim. E esse foi o que mais aparecia nas minhas pesquisas, tá? Então, vamos mostrar para vocês, né? Esse lindo tablet. Veio para mim também isso daqui. Só que eu não sei para que serve. Se você sabe, deixa aí nos comentários, tá? Mostrando, falando para mim para que serve isso aqui. Então, vamos abrir. A caixa, eu quero mostrar também que ela veio protegida. Ela veio em um plástico bolha, tá? Não danificou nada. A caixa não estava assim, tá, gente? Foi eu abrindo e fechando que fez isso. Ela veio em perfeito estado. Tinha um plástico aqui. E vamos lá. A cor que eu escolhi foi um rosê. Um rosê prateado. Ou melhor, um rosê... Assim. Tipo prateado, né? Só que ele é rosê. É metálico que fala. Rosê metálico. Então, o modelo que eu escolhi, ele veio com o carregador. Ele veio também... Só que não está aqui mais na caixa que eu tirei. Eu tirei daqui. Ele veio o cabo USB tipo C. Que é o modelo mais atual, né? Estão usando. E ele veio com isso aqui também. A chavezinha que abre. Vamos testar aqui. Ele pega chip e cartão de memória. Vou mostrar a dele aqui. Tinha a versão Wi-Fi e a versão LTE. A versão Wi-Fi só pega Wi-Fi, tá, gente? E a versão LTE pega Wi-Fi e chip. Então, eu acho muito importante, porque em caso eu estar em um lugar que não pega Wi-Fi, né? Eu tenho essa opção de colocar o chip e usar os dados móveis. E pega também o cartão de memória. Gente, não repara minha unha. Essa unha aqui que está quebrada, tá? Então, como eu falei para vocês, eu já usei o tablet. Então, tem alguns aplicativos instalados. Ele veio com o Android super limpo. Tipo, assim, o modelo da Motorola, não tem? Eu coloquei Netflix. E um jogo aqui, que eu coloquei também. Mas, esse jogo aqui, Free Fight. Depois do outro vídeo eu faço mostrando como é o desempenho dele para jogos, tá? Primeiro, agora vamos ver as configurações. Se realmente veio como eu pedi. Olha, ele tem um processador Snapdragon 660. A bateria dele é 6000 amperes. A câmera traseira é de 13 megapixels. A tela dele é de 8 polegadas. E ele tem uma memória RAM de 4 GB. Então, para mim, está ótimo. Porque é um tablet que vai me servir para muita coisa. Ele tem a linguagem portuguesa, como vocês podem ver. E ele veio com uma película fosca. Então, essa imagem que vocês estão vendo, não está boa, muito boa. A imagem aqui. Porque ele está com a película fosca. E eu acredito que atrapalha um pouquinho. A imagem dele, tá? Então, depois eu vou trocar a película. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tablet, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo falando melhor dele. Porque, como eu falei, chegou agora para mim, recente, né? Então, eu não testei muito ainda. Olha, eu comprei, gente, essa capa também no AliExpress, essa case. Foi, na verdade, quando eu comprei o primeiro, né? Já comprei. Aí, chegou isso aqui primeiro para mim, antes do tablet chegar. Então, eu já tinha essa capa. Vou colocar para vocês verem. Comprei tudo no AliExpress. Tá vendo? Eu comprei também esse teclado USB. Desculpa, gente. Ele não é um teclado USB. Ele é um teclado Bluetooth. Ele não é USB. Ele tem entrada aqui para carregar. Aí, a gente liga. E depois, também, se vocês quiserem que eu ensine como eu conecto com o meu tablet. Ele, vocês deixam aqui no comentário. Que depois eu vou estar mostrando. Ele tem um sistema de coima. Que ele gruda aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá vendo? Que legal. Não cai. Vai me servir muito. Porque eu estudo. Faço faculdade aí para me responder algumas coisas no portal. Isso aqui vai ser muito ótimo para mim. Melhor do que um notebook. Porque, às vezes, o notebook é grande. Não posso estar carregando, né? E também comprei. Isso aqui, gente. Eu vou mostrar assim. Porque tem os dados, né? Do endereço. E é a película de vidro. Essa aqui é a única coisa que eu não abri. Ainda. E eu vou abrir aqui com vocês. Tá bom? Essa é a verdadeira película de vidro. Essa película que veio, que eu falei, é fosca, né? Então, eu vou estar trocando. Não hoje. Mas, outro dia, quando eu danificar mais essa película que veio, eu vou trocar. E quando eu trocar a película, eu venho aqui gravar um vídeo também. Como trocar a película. Se vocês têm dúvidas de como trocar a película, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês. Veio bem embalado, né? Muito bem embalado. Tudo do AliExpress, pessoal. Ah, o valor do tablet. Antes que vocês me perguntem. Foi de R$ 898. Estava R$ 222,00 e alguns centavos lá. E aí, eu paguei só isso mesmo. O primeiro também foi esse mesmo valor. Tá? E aí, eu não fui taxada. Então, saiu nesse valor único para mim. Olha. Não sei o que é isso. Que veio aqui. Né? Depois eu vou descobrir. E aqui está a película. Para o meu tablet. Então, eu vou guardar ela aqui. E quando eu for trocar, eu gravo um vídeo para vocês. Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Já dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo. Tá bom? Deixe nos comentários, como eu falei para vocês. Algumas dúvidas, perguntas. O comentário que vocês quiserem deixar aí. Para me ajudar. Para tirar as dúvidas de vocês. Pode estar deixando. Que eu vou estar respondendo a todos. Então, é isso. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos. Até o próximo vídeo.